O Torneiro Infante Juvenil Bebeque é realizado todos os anos em vários bairros da cidade de Maputo. Quando iniciam as férias, várias crianças dos 9, aos 12 anos do mesmo bairro, juntam-se para formarem uma só equipe. Fomos até o bairro de Mafalala, onde no mesmo estava decorrer uma partida de futebol e conversamos com alguns jogadores das duas equipes. Estou decorrendo bem os jogos. Espero que ganhem. Espero que os meus amigos joguem bem. Espero que ganhem. Espero que não houve confusões. Estou gostando de decorrer bem, mas a equipe não está a chocar. O que é que se passa com a equipe? A equipe não marca. Não quer marcar a equipe. Quando estamos na bola, eles não querem marcar. Então, qual seria a solução para ti? A solução é marcarmos mais golos. E o que é que tu esperas desses jogos? Espero ganharmos. A questão de decorrer bem, um bom horário. Estamos a ganhar, assim como perdemos ontem. Esperamos ser campeões no final do torneio. Correm bem, porque o nosso adversário é muito pior. Era a Guiné. Nós queremos ganhar esse torneio. Nós não conseguimos ganhar o torneio, mas queremos ganhar esse torneio. Porque nós estamos a batalhar muito para nós ganharmos o torneio daqui do Campinho de Mafalada. Conversamos com o Saíde Mousse, que está a participar na organização deste torneio, para saber como é que estão a ser organizados os jogos. Apesar de não termos apoio, não é? Nós estamos a contar só com o pessoal daqui da zona, com os miúdos. Mas está a andar minimamente. E ficamos também a saber qual é o objetivo da realização destes jogos. Esse jogo é para ocupar mais os miúdos durante as férias, não é? Para não se abraçar as drogas, roubo e outras coisas. Música 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 Música